Finalmente, a Netflix confirmou em um novo e último trailer o lançamento da segunda temporada de Rekord of Ragnarok, Osumatsu no Valkyrie, queira-se você chamar. A adaptação do mangá ilustrado por Ajijika é escrito por Takumi Fukui e Shinya Umeruma. Volta com os novos episódios no dia 26 de janeiro e contendo aí 15 episódios, então teremos dois Esprit Kur. Pra vocês entenderem melhor toda essa história, galera, eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo que eu vou explicar tudo direitinho sobre a segunda temporada de Sumatsu no Valkyrie. É isso mesmo, então deixa seu like, se inscreva no canal do Buck nessa tropa na de você que ainda não é inscrito e também deixa seu comentário aí referente à segunda temporada de Sumatsu no Valkyrie. E galera, eu vou estar mandando um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Galera, se vocês querem salve no próximo vídeo é simples, é só deixar qualquer comentário com a hashtag canal do Bucky. Então vamos lá pro salve, um salve para Cintia Regina, um salve para o João Ferreira, para o Orlando Souza, para o UserIU5LR, para o Pedro Henrique Oliveira, para a Fernanda Fonseca, para o Capitão Anime e o último aí, Theo Animes. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar. No site oficial da adaptação para o anime do mangá, Sumatsu no Valkyrie, ou você queira chamar de Recurit of Ragnarok, foi divulgado um novo vídeo promocional da segunda temporada do projeto. O vídeo confirma que a série terá um total de 15 episódios, com a primeira parte, o primeiro Splitcore, sendo dos episódios 1 ao episódio 10, com lançamento marcado para dia 26 de janeiro de 2023 globalmente na Netflix. E a segunda parte, o segundo Splitcore, conta com os episódios do 11 ao 15, marcada para algum momento de 2023. Acredito eu que será aí no primeiro semestre. Digamos aí que eles vão passar em janeiro, provavelmente em março, já conta aí com o segundo Splitcore, entre março e abril. E o comunicado também revelou as músicas tema para a segunda temporada, que ocorre o tema de abertura interpretada por Minami, intitulada Rouge Rose Dance, e o tema de reencerramento interpretado por Masatoshi Ono, intitulada Inori. A primeira temporada será transmitida nos canais Tokyo Mix, BS11 e MBS, a partir de 10 de janeiro de 2023 no Japão. E no trailer foram confirmadas 3 lutas, sendo elas Hércules vs Jack o Estripador. Na luta entre Hércules e Jack o Estripador, nós já tivemos aí um pequeno teaser, já que na primeira temporada terminou com eles entrando na arena. A luta entre o deus grego e o serial killer promete-se talvez a mais interessante da segunda temporada. A segunda luta, Raiden vs Shiva. Na primeira temporada nós já vimos bastante coisa em relação ao Shiva, o deus indiano que é bastante arrogante, mas parece muito forte, enquanto Raiden é baseado em um famoso lutador sumô japonês. Mas é claro que como é um anime, ele terá um corpo musculoso e definido. A última luta aí será entre Buda vs Zero Fuku, e podendo ter aí uma quarta luta, sendo Kim Chin Wang vs Hades. Mas no momento só foi confirmado essas 3 primeiras lutas. Na primeira temporada tivemos 3 lutas, com 1 vitória da humanidade e 2 vitória da humanidade. Finalmente a Netflix confirmou em um novo e último trailer, o lançamento da segunda temporada de Rekord of Ragnarok. O Sumatsu no Valkyrie, queira se você chamar. A adaptação do mangá ilustrado por Ajijika é escrito por Takumi Fukui e Shinya Umeruma. Volta com os novos episódios no dia 26 de janeiro e contendo aí 15 episódios. Então teremos 2 Espiritu Kuro. Pra vocês entenderem melhor toda essa história, galera, eu peço pra vocês ficarem até o final do vídeo, que eu vou explicar tudo direitinho sobre a segunda temporada de Sumatsu no Valkyria. É isso mesmo. Então deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky nessa tropa online de você que ainda não é inscrito e também deixa seu comentário aí referente à segunda temporada de Sumatsu no Valkyrie. E galera, eu vou estar mandando um salve para algumas pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Galera, se vocês querem salve no próximo vídeo é simples, é só deixar qualquer comentário com a hashtag canal do Bucky. Então vamos lá pro salve, um salve para Cíntia Regina, um salve para o João Ferreira, para o Orlando Souza, para o Useriu5LR, para o Pedro Henrique Oliveira, para a Fernanda Fonseca, para o Capitão Anime e último aí, Theo Animes. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso, galera, bora começar. No site oficial da adaptação...